Música Blog Sulanca News, programa Jogo Aberto, ex-prefeito do Pará, estou em primeiro, mais um momento de democracia do PT de Santa Cruz. Pois é, Marcon, é uma alegria para a gente ver um partido organizado a nível nacional, a nível estadual e também municipal, a gente vê hoje o PT fazendo as suas prévias e automaticamente escolhendo sua presidência municipal. Hoje é um dia brilhante e todos os partidos poderiam seguir esse exemplo que o PT a nível nacional já tem essa tradição de fazer com que os seus presidentes possam ser escolhidos a nível democrático pelos seus inscritos, pelas pessoas que estão filiadas a essa sigla. E como é que está a vinda do PHS? Olha, a vinda do PHS está aí num momento também de expectativa, a gente tem a primeira reunião com a cúpula do PHS no dia 23, lá em Recife, vai ter uma prévia das convenções, então, Belarmino, que é o presidente do PHS, já está organizando para o dia 23 e eu vou chamar aqui uns 20, 30 amigos para que a gente possa ir também se fazer presente lá em Recife, porque vai ter a presidência nacional e automaticamente uma pré das prévias para acontecer as convenções que ainda é no mês de julho do ano que entra, mas já estamos conhecendo, se organizando para se Deus quiser poder ingressar numa pré-candidatura para o ano, mas com uma pré-candidatura com fundamento e objetivo que é se Deus quiser voltar à Assembleia Legislativa. Antônio, e essa união taboquinha, Antônio, esse do grupo, o senhor é candidato, o Ernesto disse também é, como é que está vendo essa novela que deixa o eleitor tão agoniado? É, mas quando a gente, eu tenho falado isso com o Zé Augusto, com os vereadores e até com o próprio Ernesto, para que a gente possa, o eleitor está pedindo que a gente tenha aí uma unificação e uma condição de apresentar um candidato a deputado federal, que já é Zé Augusto, que é o deputado estadual, é federal da gente e automaticamente um deputado estadual. Eu, quando a gente fez a campanha de 2012, está certa as eleições de 2011 para 2012, as eleições de 2012, a gente tinha comentado isso, que seria eu o candidato a deputado estadual e eu disse já que posso servir a Santa Cruz do Capilar Ibe, eu tenho uma abertura no governo do estado, tanto na ala do governador, quanto na ala de Armando Monteiro, que é do PTB, doutor Armando, nosso senador. Então, eu me encontro útil a poder fazer um elo de ligação das nossas necessidades ao governo do estado, a necessidade do hospital, a necessidade da faculdade, a necessidade da barragem das porteiras e essa necessidade da duplicação de pão de açúcar a Santa Cruz, várias e várias coisas que a gente tem essa necessidade e precisa de alguém estar lá toda semana lembrando e fazendo com que as coisas possam acontecer. Então, eu me encontro útil, estou pronto para o trabalho, pronto para, se Deus quiser, juntar esse grupo e junto voltar à Assembleia Legislativa para darmos continuidade à projeção de Santa Cruz com muita mais amplitude, com muitas mais condições de moradia, de vida, de buscar o resto das casas. Quando eu deixei meu governo, a gente tinha construído 335, mas o nosso projeto era de 1.200 casas. Então, precisamos de completar esse projeto e o prefeito Edson Vieira fazer também um projeto de buscar mais 1.200, porque quem fica lucrando com isso é quem mora no aluguel. Então, não tenha dúvida que nós temos muitas necessidades e eu me encontro útil a poder ser um servidor, ser um trabalhador de fazer esse elo de ligação das nossas necessidades aos poderes do estado e da União. Então, se Deus quiser, vou estar pronto para a luta para o trabalho e com um grande objetivo que junto, mas com muita fé em Deus, com Deus na frente, está certo? Se Deus quiser. E meus amigos, a gente vamos estar na Assembleia para fazer esse elo de ligação das necessidades aos poderes que podem nos ajudar. O prefeito Edson Vieira, quando assumiu, pediu um ano para que dessem para organizar a casa e para ser avaliado. Só que ele já anda comemorando, né? Então, automaticamente, ele está liberando a gente para julgar o governo dele já. Dá para falar alguma coisa do governo Edson Vieira ainda? Não, olha, eu acho que Edson está fazendo aí o papel dele. A gente deixou muitas coisas encaminhadas, está certo? E graças a Deus, Dilma liberou esse recurso das ruas calçadas, das quadras escolares, das creches escolares. Então, Edson está fazendo aí o seu papel e compete a população, está certo? A julgá-lo. E eu espero e torço, eu não sou daquele que faz sempre disso, de fronte erguida, que não sou daquele que faz a política de quanto pior, melhor. Eu quero é Santa Cruz Grande, eu torço é por uma Santa Cruz crescente, com as infraestruturas para a nossa população poder, cada vez mais, sermos a capital da confecção, mas com dignidade, com condições dignas de moradia para todos nós e condições de igualdade de vida para todos os santacruzenses e para aqueles que vêm. Santa Cruz é essa cidade-mãe, de um coração tão grande e de um braço aberto tão forte, de abraçar tantas e tantas pessoas que vêm de outros municípios aqui morar e a gente tenha que se infraestruturar para dar condição digna de moradia a esse povo. Toninho, a eleição do ano que se aproxima vai dar uma divisão, né? O palanque do Eduardo aqui vai ficar com Edson Vieira, o palanque de Zé Augusto com Armando Monteiro. Como é que fica a tua situação, já que a gente sabe da tua ligação com o governo? O que fazer, Toninho, para que o povo entenda com clareza o que está acontecendo? Não, não, Marconi. Agora eu estou preocupado com a eleição nossa. Até porque o governador, ele está aí pré-candidato, ele está se organizando para ser pré-candidato a presidente, mas não tenho a certeza. Não tem ainda deputado, o governador ainda não diz quem é o candidato dele. Até agora só tem Armando Monteiro já dizendo que é candidato realmente pelo Estado e eu estou esperando, está certo, tudo isso no frigido os ovos vão se organizar. Para a minha coligação, eu estou aí numa chapinha, graças a Deus, eu quero dizer a Santa Cruz do Capari, graças a Deus aí, eu estava para nem ir para um, nem ir para esse enfrentamento de uma candidatura, por quê? Porque tanto no PTB, que está com uma chapa forte, está certo, eu acredito que o PTB vai fazer 10 deputados ou 11, mas tem 15 ou 16 muito mais fortes politicamente e de infraestrutura mais do que eu. O PSB vai fazer aí seus 30, mas tem aí 40 ou 50 muito mais fortes do que eu. E para a minha felicidade, já no apagar das luzes do dia 5 de outubro, criou-se uma chapinha entre, onde estão aglomerados nessa chapinha, o PHS, PRP, PRTB e PSDC. São quatro siglas que os presidentes se organizaram e o governador, tanto o governador Eduardo Campos quanto Armando Monteiro, deu o aval para essa chapinha acontecer. E aí foi quando abriu essa luz, eu me filiei ao PHS e acredito que se Deus quiser, é aí o caminho e o rumo que eu possa chegar novamente à Assembleia Legislativa, com a condição de que Santa Cruz do Capari, minha meia região, mas também meus amigos que moram fora de Santa Cruz e moram em outros municípios, a capital pernambucana, a região metropolitana, Pacira, Nazaré da Mata, tá certo, mas Brejo da Mada de Deus, tá, Quaritinga, Toritama. Então, a gente já tem esse caminho, mas Marconi, eu sozinho não chego, tem que, é Deus me ajudando e os meus amigos, um puxando o outro, para se Deus quiser a gente poder aglomerar-se e estar nessa chapinha, mas com condições de chegada e se Deus quiser, no dia, tá lá mais um representante de Santa Cruz do Capari na Assembleia. Pode dizer, então, que sua candidatura é irreversível ou pode acontecer algo que modifique isso? Não, não, eu tenho dito que na vida da gente nada é irreversível, até porque o dia de amanhã só pertence a Deus. Então, Marconi, eu tô aí me organizando e me arrumando para vir para uma candidatura e tenho um monte de amigos, eu desde já agradeço a todos que estão me dando força, tá certo, a minha família, principalmente, mas os meus amigos, tá certo, o meu povo e não tenho dúvida de que estamos se arrumando e se tudo correr bem, se tudo der certo, se Deus quiser, em julho do ano que entra, nós vamos estar postos a poder se candidatar e com um grande objetivo que é voltar à Assembleia para defender Pernambuco, mas indo buscar as nossas necessidades, da minha região, de Santa Cruz do Caparibe e do nosso polo de confecções. O interessante é que como deputado estadual, todo mundo aprova, sempre foi muito atuante e conhece os caminhos, né? Então, desejar boa sorte e que eu possa continuar contribuindo com Santa Cruz. Ok, Marconi, eu lhe agradeço, tá certo, e quero lhe dizer que daqui para frente, se Deus quiser, vou logo, logo fazer uma coletiva e vou voltar aos veículos de comunicação, eu tinha dado... Volta esse contato com a imprensa. Eu tinha dado essa trégua tentando que o nosso grupo político, que o nosso partido pudesse se arrumar e eu acredito que daqui para frente vai ter essa arrumação de política, tá certo, no nosso grupo, para, se Deus quiser, num futuro próximo a gente estar aí todos de mão dadas, tá certo, para dizer que são os candidatos, os deputados estadual, federal, tá certo, mas com um grande objetivo de ajudar Santa Cruz a crescer e ser essa cidade que ela é, tão propulsora de geração de emprego e de renda em uma cidade mãe, para abraçar todos os santacruzenses e aquele que vem ainda de fora, que vem morar, mas que venha morar com dignidade. É, tudo caminha, prazer, Augusto, apoiar, sair para a Federação e apoiar, deixar livre, sua candidatura é de Ernesto. Como é que vai ser a pretensão de Ernesto? Aí a gente ainda vai ter muitas águas a rolar, tá certo, nós vamos ter que conversar muito, eu acho que daqui a dois anos tem as eleições municipais, eu já disse ao meu grupo, tá certo, que eles pudessem me dar essa oportunidade, eu já pedi a eles, para eles me darem essa oportunidade. Prefeito, e depois tem Elinho, tem Galego de Mourinha, tem Ernesto, tem Fernando Aragão, tem Diomedes, tem outros nomes que possam surgir, então a aglomeração de um grupo político é isso, é com união, com humildade, mas acima de tudo, com lealdade e sinceridade, então eu tô aqui de coração aberto, sincero, com muita lealdade, sempre disse isso, aquelas pessoas que me jogam contra o meu grupo, tá fazendo totalmente uma coisa errada, porque eu sempre fui desse grupo, sempre você, já disse que serei sempre, tá certo agora, é uma oposição não de quanto melhor, melhor, repito, é uma oposição por Santa Cruz do Capo Paribre grande, na crescência, na crescente, uma Santa Cruz boa de se morar, uma Santa Cruz com trabalho, com segurança, com mais escola, tá certo, com mais educação, com mais moradia, com mais água, a gente tá saindo numa candidatura, porque eu sei o caminho e tem essa abertura no governo do estado, que seja Armando Monteiro, que seja alguém do governador, hoje no governador, por exemplo, eu tenho uma abertura, graças a Deus, em todas as secretarias, então estou aqui disposto a contribuir com o meu povo e com minha região, em fazer algo que venha nos beneficiar a ser a cidade que nós somos, cidade geradora de emprego grande e boa de morar.